Domingo, 19 horas, acidente aqui na Mário Cobas, um casal acabou de cair num buraco, buraco muito fundo aqui ó, olha aqui o casal aqui ó, Mário Cobas, olha aqui o buraco aqui ó, buraco. Não vira ele, não vira ele, não vira ele por causa da costela dele, mas ele que tá se virando, ele que tá se virando. Pra ver como é que o povo tá, tá horrível, né?